Um homicídio foi registrado na manhã do primeiro dia do mês de fevereiro no leste de Minas. Começou o mês! Opa! Acabou o mês a fevereiro, vamos matar? Essa é a vítima, né? A polícia continua investigando a motivação e a autoria da morte de Alessandro Marinho, de 31 anos. O crime foi registrado na Serra dos Cupertinos, na zona rural de Santa Rita de Minas. Deixa eu entender qual é o contexto dessa imagem aí, equipe. Apareceu um carro ali? O que que é? Essa destruição? Ah, foi disparo, olha lá. Foram disparos, olha lá. Olha o furinho no vidro aqui, olha. Ah, porque eu achei que tivesse... A pessoa tivesse... Atira. Será? Jogar do carro, remessar do carro contra a pessoa. Rapaz. É, tudo indica que a pessoa tava num sentido, subindo, né? E foram muitos disparos. Aquilo aí é em sufilme, sabia? Se vocês tivessem aproximado um pouco a imagem lá, vocês iam ver isso. Sufilme. Olha o tanto de disparo que aconteceu do lado do condutor. Muito provavelmente o primeiro disparo foi esse que tá no vidro do para-brisa aí, ó. Perdeu o controle do veículo, depois de ter sido morto e o veículo voltou. Era uma subida. Voltou e foi bater do lado de lá, olha lá. Olha o tanto de disparo lá, Moniê. Lá na janela. Você de casa, você enxerga melhor que eu, olha lá. Olha. Rapaz, foi execução mesmo, hein? Olha. Vou te falar um negócio, hein? No mínimo... Ó, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... É, catorze... É, aí, aí, sem contar, o Pé atirou aí, né? Foi passando dentro do buraco ali e foi atirando na mesma posição. Execução, né? Santa Rita de Minas. Nosso Deus.